E aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Alan É o seguinte galera, hoje vamos jogar Battle Royale Do COD Mobile Vamos lá hein Vou jogar solo hein galera Em busca da vitória solo Vê se eu consigo vários kills hein Pra ficar bem bacana lá Deixa eu dar uma olhadinha Nessa casinha aqui mesmo Parece que tem um Um inimigo Aqui atrás de mim Vamos tentar primeiro então Se eu pegar a arma aqui Primeiro quilo Pequena lagada Beleza, acho que não tem mais nada aqui pra pegar não Vamos lá no castor lá na frente Quero tirar essa pistola daqui véi Esse revólver Precisava achar a Ruski Esse aqui que eu acho melhor Beleza Um carregador Vou trocar esse aqui Beleza Suave hein, achei que eu ia morrer aqui de primeira Eu levei até um SUS galera O cara apareceu aqui do nada Deixa eu pegar essa outra mira Acho que aqui Deixa eu dar uma Opa Sobe Deixa eu dar uma Uma agachada aqui Ixi, eu usei o trem sem querer Tá bom Preciso de tirar essa Essa mira daqui Tem que soltar essa mira Boa Tranquilo hein Vamos lá Parabra meu véi Que parada Recarreguei Beleza Suave, hein Deixa eu dar uma olhagem no mapa aqui Estou num lugar bom Deixa eu caçar um lugar estratégico aqui Estou ouvindo barulho de tiro Beleza, hein Beleza, hein Correu mais um, hein Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver o que ele tinha Tranquilo, tranquilo Restam 76 ainda, hein, galera Estou dando aqui só uma averiguada Aqui em volta Vou ir deitado Me precaver, hein É, pelo visto Parece de não ter ninguém Vou dar uma analisada Não tem ninguém não, galera Uma olhada aqui pra baixo Opa Ouvir tiros aqui, ó Lá na frente Não é morto Que olho meu, hein Tinha um cara dando tiro aqui, pô Isso aí, cadê a não, hein Vou dar uma olhadinha aqui por Não, que não, velho Aqui dentro, aqui, ó Vou por dentro Nada Beleza, hein, beleza Beleza, hein, beleza Deve haver mais aqui, hein Tão sorte Beleza, hein, galera Ficar aqui na miúda Que vai pra cima, vai só brotando Marquei sem querer Deixa eu marcar aqui Que deve ser ele que vai ser a zona segura, hein Marquei sem querer Entrar nesse hangar aqui Trocar o ponto estratégico Opa, tem um lá na frente, hein Cadê ele? Acho que ele entrou ali, ó Entrou não, ele tá vindo Quase fui pro saco, hein, galera Quase que cancela meu CPF Eu cancelei o dele O helicóptero aqui Passando Tem uma nadinha aqui Tranquilo, hein, falta 37 Estão aqui perto, hein Essa luz vai chegar em um minuto Boa, boa, boa Vou pra essa outra casa aqui Que tá mais fácil de De defender, hein Bem provável que nesse lado que eu tô aqui Que vai ser a zona segura Ou não Ou não Não vai ser não, hein Que a zona segura aqui Que medo Que medo Deixa eu atraguei essa pedra aqui Onde vai chegar em um minuto Tinha um cara atirando em mim aqui, né? Tinha um cara atirando em mim aqui, né? Terminal de chip está quase pronto. Falta apenas 21, galera. Opa, tiros para todo lado, hein? Deixa eu me abaixar aqui, vamos esperar só. Falta 15, deve ser squad, hein? Tá aqui na espreita, que já já deve aparecer um inimigo. Não disse? Deve aparecer mais, hein? Tá aqui. 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 Só mais sete, galera. Seis. Quando a zona segura começar a diminuir, eu vou... O local indicado lá. Vai ser o jeito agora, hein galera. Vamos lá. 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 Eu contra dois, hein, squad? Ah, sacanagem, velho, essa foda desse drone desgramado, velho, você vê, ficou dois, velho, mas tá bom, valeu, hein, fiquei quase em primeiro, hein, jogar contra squads no solo, velho, é foda, mas tá bom, na próxima a gente joga solo novamente, mas vamos ganhar, hein, é uma derrota com gostinho de vitória, é galera, minhas baixas foram nove, tá bom, eu queria dez, mas tá bom, é isso aí galera, valeu, até mais, tamo junto.